Filme dos Novos Titãs pode estar a caminho do universo cinematográfico da DC Comics. Ano passado, quando a DC Comics anunciou o seu calendário de filmes no cinema, foi todo mundo à loucura. E uma das coisas que mais chamou a atenção foi o filme solo do Ciborgue, que estaria previsto para ser lançado em 2020. Mas, segundo o site americano Diablo, parece que o filme solo do Ciborgue vai flopar e dar espaço para o filme dos Novos Titãs no cinema. Os Novos Titãs, para quem não conhece, é aquele time de super-heróis mirins, entre aspas, que foi muito bem apresentado pelo Cartoon Network no desenho animado, que era composto pelo Robin, o Ciborgue, a Ravenna, o Mutano e a Estelar. Durante muitos anos nos quadrinhos, o próprio Ciborgue fez parte da formação dos Novos Titãs. Hoje em dia, depois da reformulação dos Novos 52, ele já faz parte da Liga da Justiça. Mas, talvez, seja mais interessante realmente no cinema, ao invés de abordar o Ciborgue como um solo, mostrar ele no time de onde ele surgiu, o time em que ele tanto fez parte e de onde ele se consagrou e ganhou o seu destaque. E você, ainda prefere o filme solo do Ciborgue ou que ele seja apresentado aí junto com os Novos Titãs? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e até a próxima! E até a próxima!